Bom dia pessoal, hoje é 20 de agosto e eu estou aqui diretamente da feira de gado de Campo Grande Alagoas Vim fazer uma pesquisa de preço do gado para vocês pessoal Quem estiver gostando dos meus vídeos, curte, compartilhe e se inscreve Chama na bota e manda boa e aqui temos só coisas boas atestadas Quem quiser comprar gado bom, chegue para cá para a feira de Campo Grande Alagoas Aqui é coisa extra, a lama está comendo aqui, deu uma enxuvada boa Nós estamos por aqui, olha, gado bom aí Chama na bota e manda boa e pessoal, vai descendo trabalhando Isso aqui é do nosso amigo Ismael Quirino, olha Está pedindo a como Ismael? R$2,250 pessoal, o preço do gado está muito bom por aqui, viu pessoal Feira de Campo Grande, se quiser comprar uma boiada boa, chegue para cá Olha, olha, nossa amiga Ismael tem rei no gado para mostrar para vocês, olha Só coisa boa de guardar Chegue para cá, porra do nosso amigo Ismael, comprar só coisa boa atestada Valeu meu amigo, muito obrigado É isso aí, aqui é o canal, a vida no site fazendo a diferença Quem não for inscrito, se inscreve e deixa o like Tamo junto e misturado Chama Ali tem uma anelorinha ali, olha Boa, top Eu estou até meia isso aí de ir para ali, porque senão Vai passar um bezerrinho bom atestado aqui, olha Olha, é do senhor aqui, é? Tá de quanto aqui, sabe? Cinco mil e quinhentos Olha pessoal, cinco mil e quinhentos de hoje Olha, olha Olha no rio, que senão Olha a bocada Tem que estar ligeiro, que senão eu não rio eu pego o carro Olha aí, olha Olha aí pessoal, o garim do nosso amigo Zé Raimundo aí Boa atestada Mais vinte bezerra Mais vinte bezerra Tudo top, viu? A partir de quanto? De dois seiscentos Dois vinte e seiscentos Pessoal, olha aí Nosso amigo Zé Raimundo é topado Diretamente de Itabi, de Sergipe Um alô para toda a galera lá de Itabi, Sergipe É isso aí Muito obrigado, boas vendas Valeu, meu amigo Tamo junto Olha aí Valeu Olha pessoal, coisa bonita é aqui, olha Olha a bezerrinha top aí, olha Tá vendo aí? Que coisa top Onde é o parceiro? Tá de quanto essa bezerrinha aqui? Tá tendo cobrado Três mil e cem, irmão Três mil e cem, pessoal Olha Coisa boa atestada aí, ó Que boa é ela, vô? Boa, né? Três mil e cem Olha aí E a pareinha, hein? Olha a pareinha boa atestada ali também Daqui a pouco Daqui a pouco não arraia o preço Da pareia aí, ó Ele tá negociando Daqui a pouco eu pergunto, pessoal Já? Vendi por cinco pontos Olha aí, pessoal Cinco mil nosso amigo Denis vendeu aí, ó É a couturininha pra vender Por mil e quinhentos Olha, mil e quinhentos Essa aqui, ó Essa promoção aqui Eita, meu Deus do céu E aqui ali, dois e quinhentos ali, ó Agora ali é uma filha, né? Filé, filé Olha, dois mil e quinhentos, pessoal Aqui, ó Isso aqui, ó E a amarelinha que vendeu? Tá vendido também, não Ó aqui, ó É uma figa, olha Coisa top aí, pessoal Olha Diferente dos iguais Quem quiser coisa boa Chega pra capurrada Nosso amigo Denis, viu? Aqui em Campo Grande, Alagoas Ó, nosso amigo Leste Já tá por aqui Fazendo a gravação Da feira de gado de Campo Grande Quem não for inscrito Se inscreva aí, ó Coisas de Alagoas O homem é atestado mesmo Tá de aprovado Ó aí, pessoal Um gado bom atestando aqui Do nosso amigo, ó Como é o nome do senhor? É Carlos Antônio Praxelli Ó aí, Carlos Antônio Praxelli Tá a partir de quanto Essa boeda do senhor aqui? Rapaz, é a partir de três mil e cem A partir de três mil e cem, pessoal Coisa extra aí, ó E só um, vende Se a pessoa quiser só um aqui Só isso Vendia por quanto? Isso aí vende três mil Três mil reais Só isso aqui, ó E tá bom o preço, pessoal É coisa boa atestada aí Tá vendo? Tudo gado bom Valeu, muito obrigado Boa venda Tamo junto e misturado Oi, pessoal Vira boa atestada aí, ó A galera já tá vendendo gado aí, ó E a lama tá comendo Essa boiada é sua, moço? É, não Olha, rapaz, a gente tá não Mas aqui é coisa boa Vamos pro próximo Que eu já bontanho Não vai ser de tomar um café Boa dia, meu amigo E hoje é a boiadinha A partir de quanto? Três mil e cem, dois mil e cem Nem tudo preço aí, ó Coisa boa de luxo, olha Ó A gente tá separando lugar daqui, pessoal Olha a bezerrinha arrumada ali, olha Agora aí é top mesmo Tô separando os menores dos maiores Olha Só tem coisa topada aqui, rapaz, ó Falei, homem Muito obrigado Foi com Deus Quer comer esses menores, hein? Tá pedindo a comer esses menores? A mil e setecentos A mil e setecentos Só isso aqui, ó Olha Coisa de procedência Olha 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 É isso aí, pessoal Quem for inscrito no meu canal Se inscreve Tamo junto Me jurado Olha, pessoal Dá uns boinhos bons antechados aqui, ó Cada garrote bom, ó Tá vendo aí? Só topo Bom dia, Raquiro A partir de quanto? Esse bezerrinho Três mil e cem Esses garrotes bons antechados do rapaz aqui, ó Agora é coisa isso, hein? Só gado bom É isso aí Valeu Boa venda Meu amigo Batista Nosso amigo Batista do pastel, aí, ó Tamo aqui Tamo aqui Olha aí, ó O melhor da cidade De Campo Grande, Alagoas É Geraldo do pastel, rapaz Não é Batista, não É Geraldo do pastel, né? É Geraldo do pastel, né? Geraldo do batista do pastel Quem quiser comer um pastelzinho Chega pra cá Pra feira de Campo Grande, ó Tem aqui, ó É só chegar aqui Tem suco e pastel Valeu, meu amigo Tá com Deus Olha só uma boiada boa aqui, ó Boa detectada Parece que é só garrota Bom dia, Jaqueira A partir de quanto hoje esses garrotas? 3.400 3.400, pessoal Aqui, ó Agora é só garrota, hein? Só garrota, hein? Olha Top de linha aqui os garrotas do rapaz, olha A 3.400 É isso aí Valeu, meu amigo Muito obrigado aí Boa cena Tá negociando aí Olha aí, pessoal Os garrotas Tinha testado aí Sacudou não se encontra Com certeza foi tomar um cafezinho Tudo bom testado aí Coisa esta Bom dia, vaqueiro Tá negociando ali Que ele vim pra cá Pra nós ver o preço aí Da boiada aí, ó É, ver o preço da boiada Olha, só coisa de qualidade, ó Vai, 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 vai Vai, vai Bom dia, vaqueiro A partir de quanto essa boiada do senhor? Aqui é 2.500, ó 2.500 É 3.000, 3.000, venda 3.000, 3.000 Ali o quanto, 3.000 tinha aqui Olha, a mil quanto Essa pequenininha aqui, ó 3.000 3 por 3.000 Promoção Blackfly E essa coisa boa aqui Essa joia rara Eu vendi Vendi por 2.700 2.700, pessoal Preço bom testado Porque o que é bom É caro Olha Valeu, meu amigo Muito obrigado Boas rendas Valeu, Matrão Olha, pessoal Um gado bom aqui É com a nossa amiga Tudo bom testado Bom dia, meu amigo A partir de quanto Essa boiada do senhor hoje? 2.400 2.400, pessoal Toma aqui A testada aí, ó Coisa boa 2.400 Valeu, meu amigo Muito obrigado Boas rendas Fica com Deus Bom dia, vaqueiro E hoje Essa boiada A partir de quanto? 2.250 2.250 Olha, pessoal A partir de 2.250 Essa boiada do rapaz aqui, ó Quem é boa é ela, viu E o preço tá Bem acessível, viu Se fosse só essa daqui Essa bonitinha aqui Quanto era? 2.350 2.350 Se fosse só ela aí, ó É isso aí Vamos aqui desenrolado Valeu, meu amigo Muito obrigado Boas rendas Olha, pessoal Uma boiada boa Nelora aí, ó Só no Rio Olha, só coisa boa Testada aí, ó Bom dia, vaqueiro A partir de quanto? Essa no Rio é boa? 3.200 3.200, pessoal Agora que só Só coisa boa mesmo, ó Olha a bichinha Quem topa elas, viu Olha 3.200 Quem quiser comprar gado bom Chega pra cá Pra feira de Campo Grande Alagoas Comprar coisa boa Olha a boiada Testada aí Pra vocês Chama na bota E manda boa, hein Valeu, meu amigo Muito obrigado Boas rendas Fica com Deus Olha, pessoal Uma boiadinha boa aí Só vizinho Arrumar aqui, ó Bom dia, meus amigos A partir de quanto? Essa boiada 2.300 A partir de 2.300 Pessoal, aí, ó Coisa boa Testada aí, ó Só coisa top Quem quiser comprar Coisa boa Chega pra cá Valeu, meu amigo Muito obrigado Boas rendas Fica com Deus Oi, a feira aqui Tá movimentada, pessoal Chega, chega Chega pra feira De Campo Grande Alagoas Quem nunca veio Pra feira De Campo Grande Alagoas Chega e pra cá Comprar coisa boa Ó, uma boiada aqui, ó Boa testada aqui, ó Do nosso amigo Hernandes Boa testada Tudo bom? E a boiadinha do senhor Aí, a partir de quanto hoje? 3.000 A partir de 3.000 Reais, pessoal Aí, ó Aí, é pai de Fábio Atestado Olha Só coisa top Vamos trabalhar Só com coisa top Pra você Quem quiser Comprar coisa boa Chega pra cá Chama na bota E manda boa, hein Ó, aqui tem Essas menorzinhas Aqui também, pessoal Ó 5 mais menor aí, ó Quem é do Porra do nosso amigo Fábio Ele não tá por aqui Tá ali o pai dele Já começa A R$2,200 A R$2,200 Essas aqui, ó A patadinha Coisa extra Olha Olha Eita Agora aí Tá boa mesmo Isso aí é coisa de procedência Ainda tem um precinho Olha Será que é coisa boa? Olha É isso aí Valeu, meu amigo Muito obrigado Coisa boa aqui, ó Coisa boa aqui, ó O porra do nosso amigo Zé Branco Olha aí, ó Coisa boa testada Bom dia, meu amigo Zé Branco A partir de quanto hoje? R$2,200 A bonhada aí Olha A partir de R$2,200 Se quiser Já compra alguma aqui, ó Não sei O porra do meu amigo Zé Branco aí, ó Vamos lá testada aí, ó Coisa boa E aquele boião preto lá, como, hein? R$3,000 R$3,000 Aquele ali R$3,000 Tá bom o preço aqui, ó Meu amigo Zé Branco Aqui tá com uma promoção extra, ó Promoção mesmo Deixe de Rarigão É isso aí Valeu, meu amigo Zé Branco Fica com Deus aí Boas vendas Obrigado Obrigado